Olá, boa tarde! Eu sou Mires Oliveira, psicopedagoga, e estou aqui no quadro Artesanato Escolar para ensinar mais um passo a passo para vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer um painel de cantigas. Quem aqui lembra das musiquinhas que cantava lá na creche quando era pequenininho? Sim, elas são importantíssimas para aquisição de vocabulário, para aprender ritmo, explorar os movimentos corporais e também nós socializamos muito. Mas hoje eu trarei um recurso que nós exploraremos ainda mais, a escrita das cantigas. Bora aprender comigo a fazer este painel de cantigas? Os materiais que nós vamos utilizar são bem simples e eu quero muito que todos façam e depois nos marquem, tanto o programa quanto o meu Instagram. Lembrando, o recurso que nós vamos aprender hoje dá para utilizar para as crianças que estão lá na pré-escolar, na creche, na educação infantil, tanto para as crianças que estão em período de alfabetização. Vamos anotar os itens que vocês vão precisar? O primeiro, papel Paraná. Eu sempre utilizo ele, pois ele dá uma estrutura muito importante para estes recursos. Papel adesivo transparente, papel fotográfico transparente, pois alguns moldes nós temos que imprimir neste papel. Mas se você não tem, fica tranquilo. Numa sulfite com alguma fita larga você consegue o mesmo resultado. Vamos precisar de alguns envelopes. Eu já trouxe envelopes prontos, mas dá para fazer em casa também. Os moldes que eu vou disponibilizar para todas as pessoas que entrarem em contato comigo via o Instagram. E tesoura, estilete, fita adesiva, muito simples, né? Ah, e essa peça, este recurso vai trazer uma tecnologia. Vou mostrar para vocês. Mas vamos começar pela estrutura. Inicialmente, para fazer o painel das cantigas, nós iremos precisar de três. Três papéis desse, que é o papel Paraná, para fazer a base, a estrutura do nosso painel. Lembrando, se não tiver, pode utilizar caixa de papelão, pode pedir para o vizinho, para o mercado do lado. Vamos unir todas as peças com fita larga, pois nós bem sabemos que os recursos precisam estar firmes para que as crianças possam brincar, aprender e o material, o recurso não estrague, certo? A gente vai querer que eles brinquem bastante, não é verdade? Esse momento chama a criançada para segurar a fita, hein? Na hora do estilete, somente os adultos. É bom sempre fazer este alerta. Mas, quando não for a parte do estilete, tesourinha sem ponta, é sempre importante para a gente trabalhar com a coordenação dos nossos pequenos. Ah, dica importante. É bom vocês deixarem um espaço entre uma peça de papel da outra, pois assim a gente vai conseguir fazer o movimento que eu já mostro para vocês como ficará o recurso. Unindo as bases, vocês já têm o painel. Aqui eu sugiro, eu trouxe meu painel todo no papel adesivo, todo impresso, mas aqui eu vou deixar livre para que vocês decorem com as crianças. Recorte, bolinha de EVA, pode pintar com tinta guache, então essa é a estrutura. Depois eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, mas eu quero que essa parte seja bem livre para que a gente possa despertar a criatividade. Neste momento, a gente vai colocar, nós vamos precisar de seis, tá? Seis envelopinhos. Nós vamos distribuir dois em cada base, porque nestes envelopes nós colocaremos as letras das cantigas, todas em frases cortadinhas, porque as crianças irão ouvir a cantiga e depois recortar cada frase dela e organizar. Mas também já mostro para vocês. O meu, eu fixei com este adesivo, que é o velcro, né? Velcro adesivo. Mas vocês podem utilizar fita também. É que eu quis utilizar o velcro para poder reposicionar. Então, este item aqui é um item adicional, tá? Então, lembrando, cada base, vamos colar dois envelopinhos. Pois neste recurso nós utilizaremos, aprenderemos, seis cantigas. Então, dois envelopinhos em cada um. Vou colar aqui mais um. Para quem não conhece, este aqui é o velcro adesivo, tá? Mas lembrando, é um extra, não precisa. Ah, Miris, eu não acho isso, esse velcro, eu não vou fazer o recurso com a minha criança. Eu não quero ouvir isso, eu quero todo mundo fazendo, independente se tem o velcro ou não, hein? Depois da estrutura pronta, lembrando, o meu eu estou colocando aqui, ó, na base sem graça, sem pintura, sem cor. E não é assim que a gente quer trabalhar com as crianças. Nós temos que colocar muitas cores até para que seja um recurso atrativo. Então, aqui eu só estou mostrando para vocês como é a estrutura. Depois da estrutura pronta, nós vamos fazer como se fosse a folha de um caderno. Sim, a folha de um caderno. Pois as frases serão posicionadas nesta linha. nestas linhas, tá? Então, papel adesivo. No meu caso, eu usei o fotográfico. Você vai utilizar o papel adesivo fotográfico, já com o molde da folha impresso, para fazer a sua folha de caderno, onde serão anexadas as frases das nossas cantigas. Vamos encadernar como se fosse uma encadernação mesmo. Cortando as pontinhas para ficar aquele acabamento bonito. Eu sempre gosto de começar pelas laterais mais grossas. Outra dica aí, ó. Dobre uma pontinha. Em casa, você faz tranquilamente, corta, deixa todas as linhas, as faixas do mesmo tamanho. Mas, olha, não interfere em nada do resultado do nosso recurso. Folhinha de caderno pronta. Mires, o que a gente vai colocar nessa folhinha? Calma que eu vou mostrar para vocês. Cada cantiga também está no molde, a letra de cada música. Então, aqui eu já trouxe o meu impresso. Vou mostrar para vocês a do sapo não lava o pé. Todas já estão em tirinhas e fora de ordem. Porque o intuito deste recurso é fazer com que as crianças escutem a música e ordenem as frases de acordo com a letra. Eu sugiro que na hora de imprimir as frases também, imprime para o pé o mais grossinho. Eu utilizo o de 180 gramas. Cada envelope, vocês vão colocar... Eu fiz cada música, cada cantiga em uma cor diferente. Para que vocês e as crianças consigam distinguir qual frase pertence a cada cantiga. Então, neste primeiro envelope, vamos colocar todas as frases da cantiga do sapo não lava o pé. Neste segundo envelope, essa cantiga da borboletinha. Tenho certeza que vocês já cantaram muito essa da borboletinha, não é verdade? Vamos recortar todas e colocar no envelope seguinte. Agora, eu vou mostrar para vocês o recurso já finalizado. Seis envelopes, seis cantigas diferentes. Mas, este recurso tinha que ter uma interação, certo? Para isso, eu também coloquei nos moldes o QR Code de cada cantiga. Onde vocês poderão, com o celular, ouvir a música antes de começar a atividade no painel. Então, olha só, as cores combinam. Então, a musiquinha laranja, o QR Code laranja. A musiquinha verde, o QR Code verde. Depois de ouvir, a criança pegará todas as palavrinhas, todas as frases e ela terá, nesta folhinha, que ordenar. Este é o recurso que eu trouxe para vocês hoje. E para terem acesso aos moldes do painel de cantigas, entrem em contato comigo lá no Instagram, arroba psicopedagoga Mires, e me mandem uma mensagem via direct. Até a próxima! E aí E aí E aí